Olá, meus amigos que acompanham a programação da TV Unifef de Votoporanga. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente para levar até você o programa Cidadania. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e você, principalmente mulher, deve ficar atenta. Estamos no mês de outubro e, é claro, dentro da campanha Outubro Rosa, o Cidadania de hoje vai falar sobre esse assunto tão importante de prevenção do câncer de mama. Nós vamos conversar com uma enfermeira do Hospital de Amor e também com uma enfermeira da Secretaria da Saúde aqui de Votoporanga. Então, não perca, o programa está bem interessante. O Cidadania já está no ar. Meus amigos, como eu disse no início da abertura do programa, hoje nós vamos falar sobre a campanha Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha mundial que serve para alertar as mulheres e também toda a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E também agora, entrou para essa campanha, sobre também os perigos e os riscos do câncer do colo de útero. Então, é importante que as mulheres façam o exame periodicamente para poder, caso tenha algum problema, iniciar logo o tratamento. Só para nós termos uma ideia, esse movimento começou em 1990, quando aconteceu a primeira corrida pela cura lá em Nova York. E aqui no Brasil, a campanha acontece desde 2002, mas ela só foi instituída através de uma lei federal no ano de 2018. E quem vai tirar várias dúvidas para a gente sobre esse assunto, a importância dessa campanha, aqui nesse primeiro bloco do programa, é a Juliane Seco, ela que é enfermeira do Hospital de Amor. Juliane, mais uma vez, muito obrigado por participar do programa. É um prazer tê-la aqui hoje como nossa convidada. Olá, prazer é meu, né? Mais uma vez, com o apoio de vocês, que a gente está fazendo essa divulgação. Esse mês, que é o mês da conscientização da prevenção do câncer de mama, ontem foi o dia D, dia 19 de outubro. A gente vê a gente aí, enfatizando tanta importância dessas mulheres estar realizando o exame de mamografia, está realizando a sua prevenção, mesmo as que não estão na faixa etária, está realizando o tópico para ver se tem alguma anormalidade. Então, o mês de outubro, na verdade, é o mês da conscientização. Lembrando que prevenção é o ano todo, né? A gente sempre fala para as mulheres, não deixe só para outubro. Lembra o ano todo que a gente tem que se prevenir. Juliane, como eu disse na abertura aqui, né? Antes, essa campanha surgiu como uma prevenção do câncer de mama. Mas hoje a gente sabe que também é importante a prevenção do câncer de cólido útero também, né? Isso. Quando a gente fala de prevenção, na verdade, como eu sou a enfermeira responsável pela carreta de mamografia, a gente enloba também a parte da prevenção do cólido útero. Então, a mulher não pode esquecer de fazer seus exames preventivos, está procurando a ginecologia, está procurando a sua umbeste mais próxima e deixar seus exames em dia, né? A gente fala de saúde da mulher. Na verdade, isso já tem até instalado no sistema de saúde, né? A saúde da mulher, então, engloba tudo. Tanto a parte da mama quanto a parte do cólido útero também é muito importante. Juliane, eu gostaria que você fizesse um rápido resumo para a gente, por gentileza, sobre a questão, né, do Hospital de Amor, como é que ele surgiu, esse trabalho da carreta também, como é que surgiu, para as pessoas saberem da importância de quando é anunciada, ó, a carreta do Hospital de Amor vai estar aqui em Votoporanga, vai estar em Fernandópolis, vai estar, seja em qual for a cidade, para que a população possa saber da importância, né, da diferença que faz essa carreta quando ela visita as cidades. Bom, o Hospital de Amor, ele iniciou em 1962, né, hoje o fundador é o Dr. Paulo Prata, e hoje o nosso presidente é o Sr. Henrique Prata. Então, iniciou através do Dr. Paulo, na cidade de Barretos, que, na verdade, iniciou com o Hospital São Judas, que hoje ele fica no centro, que é o hospital, que a gente fala que é do paliativo, né, que oferece o tratamento paliativo. E a partir daí foi, se, tendo mais idealizadores, mais apoiadores, que teve a Fundação Pio 12, né, onde se criou a Fundação Pio 12, depois passou para o Hospital Câncer de Barretos, e hoje a gente é o Hospital Amor. Hoje a gente tem várias filiais da prevenção espalhada pelo Brasil, nós temos várias unidades de tratamento também espalhadas pelo Brasil. Então, tudo se iniciou em 1962 com o nosso fundador, Dr. Paulo Prata. Ele que tinha essa ideia de levar, né, tratamento a pacientes oncológicos, tudo pelo SUS, não ter nenhum uso para a população que mais precisa, né. E a carreta, todo mundo nos questiona, como que teve essa ideia de colocar uma moda, a sala de coleta de Papai Nicolau com uma carreta e percorrer os municípios. Na verdade, isso foi idealizado pelo médico Barretos, uma enfermeira, que eles começaram com a prevenção de um câncer de pólo de útero, ela foi com uma bicicleta e uma mesa portátil e ia coletando Papai Nicolau de casa em casa. Foram coletados 1.700 Papai Nicolau nessa primeira experiência e sete casos bem positivos. Então, foi um número muito alto. E a partir daí, foi-se vendo a importância de estar levando a prevenção na porta da casa dos pacientes. Então, quando a gente fala de estar levando na porta da casa, a gente vai ao município, a mulher ainda não tem que sair para outro município para estar fazendo seus exames, tudo com horário agendado, com uma facilidade. Então, quando a gente oferece para o município o nosso trabalho, oferece essa facilidade para as mulheres a quem está na população que mais precisa. Então, hoje a mulher não tem uma facilidade enorme em estar fazendo os seus exames de prevenção da saúde da mulher. Juliana, de acordo com as pesquisas que a gente realiza ou vê na própria televisão, vários tipos de câncer têm aumentado. Isso também é uma realidade no caso, por exemplo, do câncer de mama, do colo de útero? Sim, eu trouxe uma estimativa, na verdade, os números que eu vou passar para vocês agora, para toda a população, é o que foi realizado aqui no Fernandópolis, tá? Para vocês terem uma noção, que na nossa prevenção do Fernandópolis, quantos exames são realizados, quantos casos são positivos, e quanto esse número, a gente fala que se agravou um pouco por conta da pandemia. porque nesse período que a gente, nós estamos em pandemia ainda, mas nós iniciamos dois anos que foi, assim, o mais crítico, tivemos períodos, assim, bem críticos em toda, vamos dizer, em todo o Brasil, né? No mundo, isso era muito já, mas no Brasil a gente teve vários períodos críticos também, e como esse número aumentou. Então, em 2018, nós fizemos ao total da prevenção de Fernandópolis, isso foi a nossa, a fixa, né? A nossa unidade fixa, e as duas unidades móveis, que é a nossa, de São José do Rio Preto, que faz 52 municípios, e a de Araçatuba, que são 38 municípios. Foram 41 mil exames realizados nesse ano. E nesse ano, a gente teve 177 casos positivos para câncer de mama. Em 2019, o nosso número foi de 40 mil 462 exames, sendo que 198 casos efeitos positivos para câncer de mama. Em 2020, a gente começou, né? A pandemia foi em 2019, mas a gente fez um bom período. Em 2020, que a gente fez 18 mil 718 exames, então, e 103 casos positivos. Olha como que caiu esse número de exames e também o número de casos, mas não porque diminuiu o caso de câncer de mama, porque agora, em 2021, a gente não tem ainda a soma fechada, né? Do tanto de exames que a gente fez, mas até o momento, a gente já tem 100 casos diagnosticados de câncer de mama, mais ou menos. Então, como esse número vem aumentando, isso agravou mais por conta da pandemia, das mulheres terem o medo, né? de buscar e estar realizando os seus exames e pelo período também a gente não estava podendo fazer esse rastreamento dos municípios. Juliana, nós tivemos recentemente a visita da carreta aqui em Votoporanga e ela retorna, né? Em breve também. E eu gostaria que você passasse para as mulheres quando ela retorna e uma avaliação sua sobre o trabalho aqui em Votoporanga até o momento, por favor. Nós vamos retornar para Votoporanga a partir do dia 3 de novembro, né? A gente vai continuar com o nosso itinerário, a gente está percorrendo vários bairros, vai ter um cronograma definido ainda e a gente tem que fazer algumas alterações. Nós vamos ficar do dia 3 até o dia 30 de novembro. Então, o mês de novembro inteiro nós estaremos em Votoporanga. A gente convida a população em saindo da UBS, está tentando ajudar os seus exames, a gente vai fazer encaixas, um pouco preciso para atender a população nessa faixa etária. Aí, Votoporanga a gente conseguir deixar a faixa etária de 40, 79 anos então as mulheres não deixem de fazer esse ano os seus exames de cronografia. Até o momento o número foi muito bom de exames realizados desde agosto que a gente começou o rastreamento aí e nós terminamos em setembro, né? Para agora retornar em novembro. No final, eu vou passar um contato de quantos exames foram realizados, mas a gente já tinha feito mais ou menos quase dois mil exames até em setembro. Tá certo. Juliana, para nós encerrarmos a sua participação de hoje, eu gostaria que você falasse para a gente, por favor, da importância, né? A gente já citou, mas só para a gente reforçar, da importância da visita da carreta nos municípios, a diferença que ela faz, se as mulheres estão mais conscientes no sentido de comparecer até a carreta e como é que você vê aí o papel da imprensa nessa divulgação. Bom, a gente convida, né, essas mulheres a estarem realizando seus exames, a estarem procurando a UBS mais próxima. O papel da imprensa, sem dúvida, eu falo assim, eu tenho que agradecer muito a vocês porque isso é fundamental. Vocês levam até na casa da paciente, vocês entram em todos os lugares que a gente não consegue visitar, a gente não consegue fazer essa conscientização, então a gente tem que agradecer muito a vocês por se empenharem, por ver o quanto é importante o nosso trabalho e a conscientização para essas mulheres estarem fazendo a mamografia, o preventivo, né, a coleta do exame de papo anipolar. Então, mulheres, não deixem de fazer seus exames agora em novembro, em Cucuranga, estejam procurando a gente onde estiver com a unidade móvel. Eu falei que quando eu fiz a reunião com a Secretaria de Saúde que só não vai fazer os exames realmente as mulheres que não querem, porque a gente está estendendo horário, às vezes eu até mexo na escala da série de radiologia para a gente conseguir atender essa população, porque a gente sabe quanto é importante estar prevenindo o câncer de mama, quando previne, quando é feita a dedução precoce, a chance de curar é muito alta, então, mulheres, não deixem de se conscientizar. Juliane, inclusive, aliás, é ao contrário, é a gente que agradece esse belíssimo trabalho de todos vocês por estarem salvando as vidas das nossas mulheres, das nossas mães, das esposas, das amigas, enfim, de todas as mulheres. A gente que agradece de coração esse trabalho maravilhoso de vocês e a gente quer dizer que a rádio e a TV Unifev estão sempre de portas abertas para divulgar esse trabalho. Muito obrigado por essa parceria, parabéns a você e toda a sua equipe. Eu que agradeço a vocês, a liga de vocês, que na Rádio Unifev, da Rádio Unifev, que é muito parceiro nosso, desde o momento que a gente levou, como seria feito o trabalho em Rádio Corano, todos os locais que vocês estão presentes nesse mês de outubro dando um apoio, que é um mês fundamental para a conscientização e vocês sempre entrando em contato e está levando isso para a população. Então, a gente tem que agradecer muito ao trabalho. Então, Juliane, mais uma vez, obrigado, até a próxima, se Deus quiser. A gente vai estar junto ainda com vocês nesse mês de novembro para divulgar o trabalho lá na carreta aqui em Votoporanga. Muito obrigado mais uma vez, fica nosso convite já para uma próxima oportunidade e até mais, um grande abraço, viu? Bom, está aí, nós conversamos com a Juliane Seco, ela que é enfermeira do Hospital de Amor falando sobre a campanha Outubro Rosa. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna dando sequência a esse assunto. Não saia daí, o intervalo é bem rápido, até já. Voltamos com o programa Cidadania de hoje e hoje o nosso tema bastante importante, principalmente para você, mulher que nos assiste, estamos falando sobre Outubro Rosa, que é uma campanha de prevenção ao câncer de mama e também ao câncer do colo de útero. E nesse segundo bloco, eu vou conversar com a Karin Silva, ela que é enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, da qual eu já agradeço desde já, Karin, mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade. Bem, Karin, a gente sabe que a Secretaria Municipal de Saúde de Votoporanga, ela está sempre atenta nas campanhas importantes, seja do Outubro Rosa, do Novembro Azul, campanhas de vacinação, enfim, tudo que é relacionado à saúde, ao bem-estar da nossa população, vocês estão aí sempre trabalhando, sempre atentos para servir à nossa população. E para nós começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse para a gente, por gentileza, como é que vocês aí da Secretaria vêem essa campanha Outubro Rosa? Bom, essa campanha, todo mundo sabe que ela é um movimento mundial, que acontece, ela atinge todo o mundo para tentar fazer a prevenção do câncer de mama, tanto nas mulheres quanto até nos homens, que a potencialidade é de um homem para cada 100 mulheres para estar acontecendo os casos. Mas a gente vê como uma oportunidade de tentar fazer essa busca, de conscientizar a população, as mulheres, quanto ao cuidado, né? E quanto mais diagnosticado precocemente o câncer, maior é a chance de cura para a mulher. Tá. No primeiro bloco, a gente conversou sobre essa questão dos exames, da prevenção, da carreta, né, do Hospital do Amor que vem para Botuporanga. Além dessa questão dos exames, existem outras campanhas durante o ano relacionadas aí ao câncer ou não? Sim, nós realizamos também esse movimento, a gente fortalece mais, intensifica esse movimento dentro das ações para as mulheres em março, quando tem a comemoração do mês internacional das mulheres, né? Então, a gente também fortalece essa intensificação das ações. É realizado também os exames, o ano todo é ofertado dentro do município, esse acesso é garantido para todas as mulheres também. E a gente também faz outros movimentos de ação como o Dezembro Laranja, fazemos parceria com a Unifeb, que é o câncer de pele, fazemos também o Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata, então a gente vai alentando, tentando vincular essas ações também, do câncer de colo de útero, do câncer de mama, a gente vai colocando essas ações aí no decorrer do ano para intensificar, lembrar as pessoas que elas têm que ter esse cuidado. E lembrando que assim, nós notamos que antigamente eram os homens que estavam deixando a saúde para cuidar mais tardiamente, e a gente está vendo que está tendo uma queda na busca das mulheres em se cuidar também. No decorrer dos anos, até antes da pandemia, 2019, 2018, a gente começou a notar que as mulheres também estão diminuindo essa busca do cuidado, não por elas estarem mais inseridas no mercado de trabalho, essa sobrecarga de ser mãe, esposa, o trabalho externo, então a gente está observando que as mulheres também estão se cuidando menos em relação à saúde, isso é muito preocupante. É verdade, isso traz uma luz amarela de alerta para que as mulheres fiquem atentas, os homens também, claro, sempre cuidando da saúde. E o que eu observo, assim, a gente está com esse impacto de tentar trazer a parte da saúde mesmo, até pelas crianças também, nós estamos com essa dificuldade, nós tivemos o dia D do outubro rosa, da intensificação da multivacinação, e a adesão foi baixa, a gente tinha uma expectativa de uma demanda maior para a busca dos postos de saúde e isso não ocorreu. Então, isso é uma coisa que está deixando a gente muito preocupado, porque a gente vê que faz esse movimento da saúde, intensifica, chama a população e a gente está tendo essa demanda baixa, isso também cabe nos exames também, a gente teve agora o programa Mais Saúde e o lançamento dele, onde a gente intensificou vários exames que estavam com demanda parada e a gente teve uma falta grande de pessoas para realizar o exame no sábado também, que é um exame de imagem, que pessoas estavam na fila de espera e a gente conseguiu também trazer esses exames, então eu acho que está faltando esse autocuidado mesmo da população. Inclusive, a gente, aqui na rádio e TV Unifev, a gente tem sempre acompanhado o trabalho de vocês, divulgando justamente com esse intuito de chamar as pessoas para poderem participar das campanhas, deixar os exames, as vacinas em dia e todo dia na televisão a gente ouve dizer aqui em Volta do Poranga também, a gente sabe que isso infelizmente é uma realidade, as pessoas não estão voltando para tomar a vacina da Covid, muitos não tomaram nenhuma dose ainda, quer dizer, isso é muito preocupante quando o assunto é saúde, né Karen? É, eu falo assim, hoje a gente teve uma reunião pela manhã e a gente ficou muito preocupado porque é esse comprometimento que tem que ter, né? É um pacto coletivo, não só meu, individual. É, a gente vê que a vacina na Covid foi um passo muito importante que a gente está conseguindo ter essa retomada no processo de vida, né? Então, nós estamos com quase 11 mil faltosos. Hoje pela manhã a gente estava conversando com o pessoal da vigilância e é uma coisa que a gente já não sabe mais que jeito fazer para que as pessoas tenham esse pacto coletivo, né? Então, não é só cobrar, mas também realizar, né? É exercer o seu direito, mas você também tem o seu dever. Eu acho que a gente precisa trazer isso, fortalecer isso com o vizinho, com a família, com quem tem mais resistência, trazer essa importância do cuidado. É, como você disse, a gente citou o exemplo da vacina da Covid, mas isso vale para tudo, né? E também, claro, como você falou anteriormente, em relação aos exames, né? Das mulheres, dos homens, porque, enfim, um exame preventivo pode ajudar a salvar uma vida. Isso. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito isso. Acabou a pandemia, não acabou a pandemia, mas agora eu acho que a gente tem que voltar essa retomada do cuidado, do cuidado de fazer os exames preventivos, de trazer essa consciência de se vacinar e que o diagnóstico precoce, ele vai salvar vidas. Então, o que a gente tem é que se cuidar. Eu acho que é isso que a população, agora a gente espera deles, né? De eles comparecerem mesmo para se cuidar, não para vir na hora que já o tal agravo está lá. com certeza. E falando ainda especificamente da questão do exame, da mamografia do Papa Nicolau, quer dizer, nessa época que nós temos a... já esteve aqui em Votoporanga e vai retornar agora no início do mês de novembro, que é a carreta lá do Hospital do Amor, não tem desculpa, né, Karen? Ah, eu não consegui porque lá na unidade de saúde perto de casa já não tem mais lugar para fazer o exame, está lotado, ou não tem tempo, no horário que eles estão abertos, eu não posso ir, enfim, não tem desculpa, tem a carreta presente em Votoporanga, como eu disse, ela esteve até agora e volta no início de novembro, quer dizer, com facilidade, com agendamento, não tem desculpa para não fazer esses exames, né? Não, não tem desculpa, inclusive a gente teve até o cuidado de tentar trazer a carreta mais próximo do bairro, é mais trabalhoso, é mais custoso, a gente tem a demanda de estalar a carreta, estalar no poste, estalar água, aciona trânsito, fecha a rua, mas a gente teve todo esse cuidado de tentar levar a carreta mais próximo do bairro das pessoas, né? Então, se cuidem, está aí, está na porta, vão se cuidar, gente, é a única coisa que a gente está pedindo para vocês, mas assim, a gente teve todo o cuidado de tentar levar a carreta mais próximo das mulheres mesmo, dentro do bairro. E falando especificamente da carreta, você disse que sentiu uma queda no cuidado das mulheres em relação aos exames, comparando-se com anos anteriores que a carreta também veio a Votuporanga, você percebeu uma queda aí pela procura ou não? Não, eu acho que assim, em relação à carreta, como é um evento, nós tivemos alguns dias preocupantes, que a gente falou, nossa, vai ficar a estrutura toda montada e não tem, aí a gente puxou, fez busca ativa, chamou outras mulheres, está jogando na mídia toda hora, então foi assim, uma produtividade igualitária, não mudou não, do que foi nos outros anos, até mesmo porque também a gente já estendeu para mais dias, então não teve essa dificuldade não, que a gente está em cima, está buscando, está convocando, está tentando puxar de outros bairros quando tem muita falta no dia, para toda a estrutura não ficar parada, então nós estamos correndo atrás. O Karen, você acha que ainda muitas mulheres não fazem esses exames, principalmente a mamografia, que eu já ouvi dizer várias vezes, ah, eu não faço esse exame porque é muito dolorido, ah, não, eu não vou fazer isso não porque se eu vou lá fazer, às vezes dá alguma coisa positiva, eu vou ficar com medo, quer dizer, são coisas aí que tem que se deixar de lado, né? Sim, porque se a gente for pensar na dor da doença, na dor de deixar alguém próximo, de correr o risco da gente deixar um familiar, né? Então eu acho que a gente tem que pensar que mais vale a gente se cuidar mesmo e também um pouco de você se relaxar no momento do exame, né? Porque se você tiver com a musculatura toda presa, né? Vai sentir mais dor, sim, porque você vai estar mais tensa, né? Agora é naquele momento mesmo de você relaxar pra realizar o exame com toda a calma, né? Vai, 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 ele é desconfortante? É, como todos os exames são, né? É, a gente fala que tem o risco e o benefício, né? É que nem se você vai tirar uma coleta de sangue, você vai ter que ser furado, é, mesma coisa são os outros exames que são realizados, tem só o seu desconforto, mas tem um custo-benefício. Tá certo. O Karen, você viu que o tempo passou rapidão, nós já estamos chegando ao final do programa, mas antes eu gostaria de deixar aí o espaço aberto para as suas considerações finais, para as suas observações e também reforçar aí o convite, né, para as mulheres comparecerem às unidades de saúde, a carreta agora, a partir de 3 de novembro, voltando a Volta Poranga para que as mulheres também procurem a carreta e deixe esse espaço aberto para você, por favor. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço, e eu queria pedir muito mesmo à população para se cuidar, né, que a gente vai retomar, se Deus quiser, a nossa vida, né, o nosso cotidiano, o nosso novo normal, né, como falam muito, mas eu ia pedir mesmo para as mães levarem as crianças para tomarem a vacina, isso está preocupando muito a gente, está angustiando a gente demais, e de repente a gente ter agravos que poderiam ser evitados, né, então levem mães e suas crianças para vacinar, se cuidem, cuidem de vossas famílias e cuidem de vossos maridos, vamos se cuidar, pessoal, nós temos muitas unidades dentro do município e elas estão de portas abertas para receber vocês. Ok, Karen, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente hoje, parabéns para você, para toda a equipe aí da Secretaria Municipal de Saúde de Volta do Poranga pelo trabalho belíssimo que vocês realizam aí na prevenção, na ajuda aí para salvarmos vidas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você pela oportunidade. Mais um abraço. Mais um abraço para você. Estamos chegando ao final de mais um programa Cidadania e hoje nós falamos sobre a campanha Outubro Rosa de Prevenção ao Câncer de Mama e também ao Câncer de Colo do Útero. Nós conversamos no primeiro bloco com a Juliane Seca, enfermeira do Hospital de Amor e agora nesse segundo e último bloco eu falei com a Karen Silva, ela que é enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Volta do Poranga. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia e eu te espero na próxima semana com mais um tema do seu interesse aqui no Cidadania. Obrigado e até lá.